Soluções Práticas Luxor Oi, cheguei! Só não sei como vou fazer com as minhas roupas, tá tudo amassado. Olá, apresento-lhe a solução para o seu problema. Ferro a vapor portátil Luxor. Com base antiaderente de teflon, função seco e vapor, proteção contra superaquecimento e ajuste de temperatura. E é prático. Você pode carregar na sua bolsa. E conheça também a passadeira a vapor portátil Luxor, com 600 watts de potência. Higieniza e elimina mofo. Design compacto e leve. Perfeito para viagens. Luxor é marca e qualidade internacional. E você encontra nas maiores lojas do Paraguai. Luxor. 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 Luxor.